A moça inclusive, viu produção, a moça quando foi depor, inclusive comentou de uma tatuagem que ele tem perto da parte íntima dele, tem uma tatuagem, não sei se é na perna esquerda ou na perna direita ou acima das duas pernas, uma tatuagem íntima que ele tem e a moça no depoimento citou isso. E aí complicou mais ainda a vida do jogador Daniel Alves, que está preso na Espanha, um cara já maduro, um cara que já ganhou dinheiro com tudo, um cara que, poxa, quem ele quisesse, né? A gente sabe que existem na Espanha, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, esses sites de mulheres que gostam de fazer programas, né? Tem, tem bastante, como é que não tem? Vai lá, faz um programa, paga, paga aquela profissional do sexo e vai embora. Mas não, Daniel deve ter, com certeza, bebido muito, boate, quem vai a boate bebe, né? Quem vai a boate bebe. E na Espanha, as boates, grandes boates, apertadinha, pequenininha, corpo no corpo, esquenta e esquenta, mas aí o Daniel fez a besteira, o Daniel fez a besteira de tentar fazer, tentar ter relação sexual com essa moça, a moça deu parte dele e ele está preso. Está preso e está complicado para ser solto porque a lei espanhola é muito forte quando se trata desse caso. E agora surgiu, e agora surgiu a segunda moça que diz que foi apalpada por Daniel Alves. Olha, apalpada é pegar a mão e passar na bunda, viu, da moça. Quem fizer isso vai preso. Preste atenção. Hoje, se a moça, você pegar na bunda de uma moça, você vai preso, viu? Você vai preso, né? Vai preso. Se ela denunciar você, você está ferrado. Então, ó, se contenta, meu amigo. Segura o trupé. Está fácil, não. Daniel Alves está atravessando essa fase. Vai ser uma fase difícil, eu lamento, né? Lamento. Eu, particularmente, torci muito pelo Daniel Alves. Achei que o Tite tinha acertado na convocação dele para a Copa do Mundo. Quem sabe o Daniel teria sido campeão da Copa do Mundo, mas o Brasil deixou a desejar. A seleção brasileira, infelizmente, agora, ele está na cadeia, na Espanha, né? E vai ter que responder a esse processo. É muito sério o processo contra o Daniel Alves. Agora apareceu a segunda acusação. São 13 horas 44 minutos, 13h44. Daqui a pouco...